Eu vou mostrar que é mais iludante, entende? Uhum Tá vendo os ilusões aí? Sim Dá pra você enxergar mais aqui ou não dá fácil? Não dá pra ir pra frente Dá pra ir pra frente? Não, só no máximo, pai Olha, tá ficando... O topetinho dele tá ficando vermelho, Léo Você gravou o topetinho dele? Sim Ó, em cima da cabeça dele, tá vermelho, cara Se ele virar a cabeça dele Ele dá pra ver que ele não vai Ó, eu não vou deixar, os veitinho dele Ó, não há algum tempo que ainda deixa Ele sequência, a ela pode comer Ele, van, não há algum tempo que eu tenho Ele não vai ver, ela vai ter de... Ele diz que ele vai ver, ele vai rar Ele é puxador Ah, vamos ver! Ele vai fazer ação Ele vai ter de... Já tá sumando, pai. Valeu, valeu, ó, essa ficou jóia, hein?